Agora, meu dia e 31, Carlos Suzuro. Como prometido, já se encontra em nossos estúdios o pré-candidato à Prefeitura de Dona Inês, o senhor Eno José, com quem vamos conversar a partir de agora. Jornal da Serrana Entrevista Meio dia e 31 minutos, agora vamos conversar com ele, vamos botar os papos em dias, a informação para o pessoal do Dona Inês. Elmo, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Serrana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana de Araruna, especialmente a toda a região e especialmente ao município do Dona Inês. Um pouquinho para a tua aí. A todos que estão nos escutando nesse momento, nessa emissora, também na internet, que é retransmitido para todo o país, para todo mundo. E a rede Suzuko Sato de Rádio, que são duas emissoras web e uma FM lá de São Paulo, a líder que retransmite o Jornal da Serrana. A todos que estão nos ouvindo nesse momento e vendo, né? A gente, eu que também sou ouvinte e assisto também sempre a Hora do Chorão, que lá manda até uns abraços, caloros para cá. Então, a todos, uma boa tarde, Adriana, boa tarde, Carlos, meu amigo Carlos, tinha conhecido como amigo de infância. Estamos aqui hoje aos companheiros que vieram comigo, o companheiro Antônio Dudu, o companheiro Valdo Teles, o companheiro suplente de vereador Ramalho, o nosso amigo Cirilo também está aqui, o companheiro Tomi Udo, todos que nos acompanham nessa entrevista aqui pessoalmente. A gente manda o boa tarde e estamos à disposição. Eu recebi um convite seu, né? Fico honrado de estar aqui nessa emissora hoje, agradeço de estar aqui para vir da entrevista a respeito da questão da política. Como todo mundo sabe, a questão de Clodoaldo, que é o nosso comandante do grupo que estivemos juntos na eleição de 2016, ele está com o Fabiano de Saúde, então a gente, nesse momento, ele nos encarregou de comandar, de reestruturar todo o grupo político dele. É, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, como Dona Inêsense, né? Dona Inêsense, é até difícil dizer isso, é um pouco difícil. A gente, como filho de Dona Inês, eu, aqui particularmente, tu sabe que eu não, apesar de muito Dona Inês, mas, e ter a família envolvida em política, mas nunca me envolvi muito nesse sentido, tu sabe como eu sou. Mas, é, eu quero tirar uma dúvida do seguinte, hoje eu vejo em Dona Inês, né? Que existe a situação, normalmente, claro, quem está na administração, o João Italino, e existe, na minha opinião aí, por exemplo, eu não sei, você pode esclarecer aqui, essa questão da oposição, Dona Inêsense, porque eu percebo, o cara diz mais, eu conversando com um cidadão lá, ali, de Serra do Sítio, ele disse, só Dona Inês, hoje tem a oposição, está muito dividida, por exemplo, tem o grupo de Clodoaldo, né? De Dodô, que é assim eu chamo com ele, tem o grupo com Demetrios, o grupo com o seu sobrinho, é Júnior o nome dele, né? Sérgio. Sérgio, quer dizer, aí eu estive pensando, ora, em Dona Inês, hoje tem um grupo do Elmo, que hoje você é o representante do grupo, é o cara que tem plenas condições de estar à frente, eu sei do seu trabalho, você já foi vice-prefeito em Dona Inês, duas vezes, né? Com seu irmão Luiz José, já foi candidato a prefeito, você já foi secretário de esporte, enfim, você é um cara atuante lá em Dona Inês. Mas o que eu percebo, aí eu fico perguntando, como pode, né? Se a oposição se divide em quatro, isso não vai beneficiar, no caso, quem está na situação, como é que está essa situação, realmente, como é, se existe a realidade dessa oposição se juntar, enfim, em prol do bem de Dona Inês. Gostaria que você esclarecesse isso para o povo que está nos ouvindo nesse momento. Qual a posição sua, qual a visão sua dessa junção, ou não, dessas oposições lá em Dona Inês? É o seguinte, Carlos, a gente saiu da eleição municipal, dois partidos, né? O PNDB com o PTB e o PSB se juntaram, eu, o Clodoaldo e o Liana, os presidentes dos partidos. E o doutor Ramon também, depois veio, se juntou conosco e enfrentamos o grupo que era liderado por Antônio Justino, que teve candidato o vice dele na época, João Indalino, e Demetrio, o atual vice-prefeito. Então, havia dois grupos. Quer dizer, havia outros partidos, como o meu, como o PNDB, mas, no final, formou-se dois grupos e se enfrentaram. Nós empatamos praticamente a eleição. Houve uma diferença pró, João Indalino, de 33 votos apenas. Perdemos a eleição por 33 votos, muito pouco. Então, veio, passou a eleição, houve até uma... Está na justiça ainda a eleição de Dona Inês está subjúdice, se você, todo mundo sabe, mas, até agora, não deu em nada. Houve pedido de cassação, mas ficou por isso mesmo. E veio a eleição estadual. E quando você... Você sabe que, infelizmente, no nosso país, a eleição estadual é uma eleição comprada. A verdade é essa. É uma eleição comprada. Então, aí, nesse momento, se divide. Os grupos começam a se dividir. Vai se apoiar deputados diferentes. Então, o que aconteceu simplesmente foi isso. E a questão de hoje dizer que tem um grupo de fulano e de ciclano, o que, na verdade, quem mais se dividiu em Dona Inês, desses dois grupos remanescentes da eleição municipal, foi o grupo do prefeito. Porque o seu mentor, que é Antônio Justino... Ah, tanto é que eu esqueci de falar, mencionar aqui, Antônio Justino, no caso. Eu esqueci dele, só falei, no caso, você, o Sérgio, o Demetrius e o Cláudio Aldo. Mas tem o Antônio Justino e o prefeito. No caso, se a gente fosse analisar nesse sentido, cinco grupos lá. Assim seria, né? A visão de quem está de fora. Eu estou falando, no caso, de quem está de fora. Hoje, na Indonês, existem cinco candidatos, ou pré-candidatos, a prefeito. É por isso que é bom você deixar essa esclarecer. Então, se você verificar bem, esses dois grupos analisando cada um, o grupo de Antônio Justino, com o João Indalino e Demetrius, eles se dividiram em três. Na verdade, eles se dividiram em três. Um lado. O nosso lado, eu e o Cláudio Aldo, como candidato a prefeito e vice, não tivemos muita baixa. Tivemos simplesmente a baixa de um vereador, com o João Barbosa, que, assim, apoiou outro candidato agora na eleição estadual. Mas isso também não significa que ele não esteja com a gente, né? Assim, não esteja dentro do partido, que ele pertence ao PMDB. Se houver uma composição mais na frente, que possa se juntar a todo mundo, acredito até que o próprio João Barbosa deve voltar para esse grupo. A prefeito de hoje, eu não tenho opinião dele hoje, porque a gente tem se falado pouco. Mas, mesmo assim, aí você vê que a oposição que apoiou o Cláudio Aldo, praticamente está intacta. Eu trouxe uma relação... Nesse caso, dá a entender que a oposição, você e o seu grupo, não houve essa rachadura. Na realidade, o vereador apoiou simplesmente um candidato... Exatamente. E o outro, houve o rachamento, digamos, do João Indalino com o Demetrio, inclusive com... Todos os três... Eu não sei se o Antônio Justino hoje se declara, porque o Antônio Justino foi quem colocou o João Indalino hoje, né? Você sabe, para falar de João Indalino, eu não estou falando da pessoa dele, e posso até falar também, porque aconteceu um caso comigo, com ele. Sei que não tem nada a ver com a coisa ou com a outra, mas como ele está falando, você sabe que eu sou amigo dele também, desde a infância. Porque João Indalino... Teve uma festa lá em Dona Inês, acho que o pessoal aí viram. Minha irmã Maria Borges fez um hino, compôs um hino para a Dona Inês, e foi receber uma homenagem. Eu estava sentado lá, eu, Guilherme, e os outros, meu irmão, e outra pessoa. E o João Indalino ia passando, e o Guilherme chamou ele para vir falar com a gente, ele não veio me cumprimentar. Dizem que é porque parece que ele tem raiva da família Borges lá em Dona Inês. Dizem. Não sei, ninguém confirmou isso para mim. Mas aí, às vezes, eu digo, esse pessoal de Dona Inês tem uma ligação muito grande comigo. Não tem como o cara esconder. João Indalino, eu, Xinha de Manoé Borges, foi quem criei junto com ele um laboratório para ele fazer dentadura. Lá atrás, na casa do pai dele, no quintal tinha um prédiozinho lá. Eu quem fui buscar uma pedra lá no lajeiro de Dona Inês, na cabeça mais ele. A gente quem inventou aquela caixa d'água, a gente fez de todo jeito. Eu fui o cobaia, o primeiro a fazer uma dentadura para mim foi ele. Por quê? Porque eu criei. Aí, como é que você esquece tudo isso que você vivenciou com uma pessoa que vivia na sua casa e ia lá, construiu isso junto com você? Ou seja, o que ele tem hoje, ele também teria que agradecer a mim. Porque eu fui o cara que deu a força a ele. Fui lá e fez o laboratório. Mas isso é coisa para passar, isso também não me atinge, eu estou falando só o que aconteceu. Mas é como você disse aí mesmo, você vai trazer aqui, eu trouxe você aqui, principalmente. Antônio Justino esteve aqui, né? Adriano o entrevistou. E eu trouxe você exatamente para tirar essa dúvida, que eu fiquei em dúvida, essa questão dessa divisão tão grande lá em Dona Inês, da política. Rapaz, será que está realmente acontecendo isso? Os caras de Xinha, né? Que eu sou o Xinha de Maneboge, né? O Carlos Suzuka, japonês do Paraguai. Então, é o seguinte, Xinha e tal, lá em Dona Inês, eu digo, não, vou trazer Elmo aqui na Rádio Serrana. Ele vai esclarecer a situação política de Dona Inês. Gostaria também de saber a posição dele. Eu conversando com o pessoal, né? Por isso você aqui está e pode ficar à vontade de continuar com a sua explanação. Então, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Esses grupos se dividiram. Hoje, o da situação hoje, dividiu em três pedaços, né? E o da oposição, nós tivemos percas, tivemos normais, assim, que podem retomar também, amanhã ou depois, numa negociação que possa envolver um acordo político, novamente, a gente, os partidos. Eu tenho conversado, na verdade, a gente estava, o povo de Dona Inês, eu vim mais por isso, para que eles entendam. A gente se afaixou um pouco, eu e Clodoaldo, porque todo mundo sabe da situação de saúde de Clodoaldo, que não é boa, né? Ele já teve aqueles problemas da visão, que já fez a campanha praticamente sem a visão, sem 90% da visão, que isso atrapalhou bastante a questão também do resultado da eleição. E logo depois também, hoje, infelizmente, ele está internado, está com problema de saúde, outros problemas também. Mas ontem, já ontem, conversei com ele. Mas ele, a cabeça também está muito bem, assim, em termos de mental, está bem. Ele tem uns problemas de saúde, mas se Deus quiser, ele vai ficar bom, vai melhorar, vai voltar ao convívio da gente, vai estar ao lado do povo de Dona Inês. E ele me chamou a semana passada, pessoalmente visitando, e ele me propôs que eu fizesse esse trabalho de reajuntamento do grupo, de que a gente estava perdendo pouco contato com aquelas pessoas que nos apoiaram, os vereadores, os suplentes. Então ele pediu que eu fizesse essa liga, colocasse de novo, juntasse todo mundo, conversasse enquanto ele está lá no hospital, até se recuperar, que logo, logo ele vai vir, vai dar a sua opinião, vai falar e conversar e articular também. Então o meu intuito de vir aqui é para esclarecer a população que nós estamos nos articulando. Para isso, eu não vim, apesar de você, a gentileza de vocês me colocaram como pré-candidato, eu acho que é muito cedo ainda para me colocar. É porque qualquer pessoa pode ser pré-candidato, até eu podia ser pré-candidato se eu ainda votasse lá, né? Ainda vejo ainda muito prematuro a gente conversar sobre pré-candidatura. Então nesse momento a gente está articulando o grupo para que o grupo possa novamente caminhar junto como a gente fez, né? Então eu tenho uma relação aqui, eu escrevi ontem uma relação... Pode ficar à vontade aí. Eu tenho 38 pessoas, 38 lideranças maiores e menores que compõem o grupo da gente. Então o grupo não é pequeno, não é... O grupo eu acho que é o maior grupo fora do prefeito, é o nosso. Então a verdadeira oposição do Dona Indeis somos nós que enfrentamos, que estávamos lá. Então eu respeito a posição de Antônio Justino hoje, que está como oposição, respeito a posição de Demérito. Eles são legítimos, são legítimos assim, de querer ser. Agora, eles que tiveram, o Antônio Justino teve oito anos como prefeito, indicou João Indalino. João Indalino que era vice-prefeito, né? Era vice-prefeito, né? Conhece mais do que todos. Quer dizer, aí você vem agora e diz, ah, eu estou na oposição, eu vou ser a mudança. Existe mudança aí. Eu não vejo como ter mudança, né? A mudança realmente... Eles mudaram na época que mudaram, saíram do PMDB, eles ganharam a eleição e mudaram. Naquela época mudou. Mas agora, para ter mudança, eu entendo que há um outro grupo aí, que é o nosso grupo, que é o Legítimo, que pode dizer, nós realmente somos oposição. Porque, por exemplo, se houver algum impedimento hoje de João Indalino por questão administrativa ou qualquer outra questão, quem assume é o próprio Demérito. E é o mesmo governo? É o mesmo governo. Então isso tudo tem que ser conversado. Agora, isso não impede, isso também não faz com que eu chegue aqui dizendo que amanhã ou depois a gente não possa conversar, não possa se juntar. Em política tudo é possível, né? Agora, nesse momento, o trabalho do PTB, que eu sou presidente, do PMDB, que Clodoaldo é presidente, é de juntar o grupo. Juntar o grupo novamente que esteve no palântese de Clodoaldo. Inclusive, eu já estive com algumas pessoas, além de eu e Clodoaldo já conversamos bastante. Já conversei com o doutor Ramon, que é uma liderança, foi prefeito do Dono Neis também. Inclusive, semana passada, eu estive lá na casa dele, no Dono Neis, lá na fazenda. E ele me colocou à disposição, se colocou pronto para ajudar. Disse que eu podia falar no nome dele, inclusive, em nome dele, dizer que ele continua do mesmo jeito e pronto para nos apoiar. Então, eu tenho essa segurança de dizer porque ele me falou. Hoje eu já conversei com o próprio, ontem conversei muito com o ex-vereador Herminho, lá de Oiticica, que também continua, que esse aí nem votou com o Clodoaldo. E depois, já, depois da eleição, está conosco a partir de depois. Então, a gente, se a gente perdeu alguma coisa, a gente ganhou também algumas. Então, tem o vereador Ivonal, tem o vereador Edmilson e outras lideranças que estão. Tem Cíceres do sindicato, tem... Conversei também com a ex-vereadora Uliana, que também se prontificou a caminhar. A Uliana não me disse, eu apoio, ela não me deu segurança, porque ela pertence a outro partido, que é o PSB, mas ela pensa igual a mim. A nossa conversa que eu tive com ela, ela pensa exatamente como eu, que a gente deve colocar o grupo para conversar, para lá na frente a gente formatar alguma chapa e ver se vamos participar da eleição, como vamos, de que maneira a gente vai. Então, é assim que a gente caminha. Não adianta você, eu chegar aqui e dizer, eu sou candidato de todo jeito. Eu tenho que ser o candidato. Porque uma candidatura tem que ser construída com conversa, com a liderança, com a população. E chegando lá, próxima eleição, uma pesquisa popular, para saber se realmente é aquilo que o povo quer. Então, ninguém com a chá eu ia dizer, eu sou candidato de mim mesmo. Ninguém é candidato de si mesmo. A gente tem que ter esse trabalho todo com todas as lideranças, entendeu? Meu dia e 47 minutos, senhor Emo José, prestei muita atenção durante o seu discurso e o que me chama a atenção é o seguinte. O senhor fala o tempo todo que é muito cedo para falar que é pré-candidato à prefeitura de Don Inês. Fica uma dúvida para os ouvintes. Afinal, o senhor vai lançar seu nome à disposição para o povo de Don Inês? Ou ainda irá se reunir com as lideranças políticas e decidir ainda quem será o candidato? Adriana, como eu falei, a gente, eu tenho uma... Eu estou nesse momento a gente reagrupando todo mundo para depois a gente conversar sobre nomes. Porque se você começa colocando nome na mesa, você fecha todos os canais de conversações que a política precisa ter. Não é de dizer, eu quero ser o candidato. Eu quero, eu posso dizer que quero. Mas tem outros companheiros do partido que também podem querer. E é legítimo que eles queiram. Então, a gente não deve... Eu mesmo não trabalho dessa maneira. Eu posso ser o candidato, eu posso ser o candidato a prefeito, posso ser o candidato a vice, posso ser o candidato a vereador, posso não ser candidato a nada e apoiar o grupo. O mais importante nesse momento é que o grupo possa trabalhar, conversar, se reunir e planejar as estratégias de uma possível campanha que vamos ter o ano que vem. Porque, inclusive, até ainda tem uma... Se eu não me engano, tem uma PEC no Congresso e parece que ainda se discute a questão de adiamento da eleição. Essa aí já foi... Já foi... A informação para você é que foi descartada. Foi descartada, né? Que até porque esse ano é muito complicado a questão de muitas votações no Congresso, eu também não acreditava muito. Então, mas mesmo assim, a gente precisa disso. Então, há outros companheiros também como eu, que também podem ser candidatos. Então, eu não vou dizer, eu sou o pré-candidato do grupo. Eu tenho o apoio do doutor Cláudio Aldo e, inclusive, já foi feito um convite dele para me voltar ao PMDB, para assumir o PMDB em Dona Inês. E isso está sendo tudo, está sendo conversado para que, depois que a gente possa conversar tudo isso, daqui para julho ou agosto, a gente possa ter uma definição. Aí sim, de que a gente pode dizer que teremos uma pré-candidatura ou não. Eu sou leigo na pergunta que eu vou fazer, mas você tem o conhecimento. Até quando pode-se lançar essa candidatura legalmente, assim, em termos de... Por exemplo, eu posso até julho, 30 de julho, qual é o período? O máximo, o máximo que pode ser. O máximo é 30 de junho do ano que vem, né? 30 de... Junho. De junho. Ainda falta mais de um ano que a gente possa ter oficialmente uma candidatura. Agora, pré-candidatura, você pode falar em pré porque não tem nenhuma penalidade da lei e você dizer que é um pré-candidato, né? É, porque, de qualquer maneira, você tem que fazer um trabalho também durante esse período. É, e até porque, como em uma forma de a gente reagrupar essas pessoas, a gente tem que ter mais prudência nessa hora, né? A gente tem que, primeiro, escutar o que pensa cada um, o que cada um pensa em querer ser, um quer ser isso, quer ser aquilo, que eu vou ser candidato a vereador, a gente ainda não tem essa definição. Então, estamos aguardando o Clodoaldo se recuperar da saúde, melhorar um pouco, né? E ele possa, então, ter essa questão da gente ver se... Não sei se reunir ele para tomar uma posição nesse sentido. A gente, se a gente vai voltar ao PNDB, meu grupo ou não, que houve esse convite dele e eu estou avaliando se vale a pena, porque existem outras questões com pessoas lá dentro do PNDB que a gente precisa conversar. Então, tudo isso a gente precisa resolver para que a gente possa amanhã dizer a gente tem uma pré-candidatura. Que vamos ter uma pré-candidatura dentro do grupo? Há muitas chances de a gente ter, possivelmente a gente... Possivelmente não, nós vamos ter uma pré-candidatura dentro do grupo. Agora, que não, que obrigatoriamente não seja meu nome. Eu sou, assim, a pessoa que está liderando, porque eu fui candidato à vice de Clodoaldo e tenho o aval das principais lideranças do nosso grupo. Agora, tudo bem, deixou bem claro aí, para quem está ouvindo o jornal, essa questão que declara-se aqui, você, que é a verdadeira oposição lá em Dona Neis. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual avaliação você faz hoje da administração de João Indalinho? Meu amigo Carlos, tinha... Assim, como você pode fazer, porque você foi vice-prefeito e você conhece do assunto, né? O problema da administração hoje em Dona Neis, eu vejo da seguinte maneira. Nós trabalhamos, eu fui prefeito pelo menos por três meses, mas fui mais vice-prefeito. Fui oito anos vice-prefeito numa gestão em que nós... Havia um planejamento muito bom, uma gestão onde a gente zelava muito pelo dinheiro público, onde os serviços básicos da população a gente via no dia a dia acontecer as coisas. A educação era exemplo de Brasil, né? É, você sabe que Dona Neis partiu na frente em tudo. E a educação foi o primeiro município da região, que era referência a Dona Neis. Dona Neis era o segundo IDH. Então, esses pontos positivos que a gente vê hoje no município não terem mais, a gente sabe que Dona Neis regrediu. Porque a gente sabe também que os recursos hoje são bem maiores do que quando a gente administrava. E a gente administrava com recursos de poupança. A gente trabalhava com poupança em Dona Neis. Dona Neis, você sabe que teve uma época que se roubou o cofre da prefeitura. Naquela época os pagamentos eram no município. E roubaram o cofre da prefeitura com todo o pagamento do funcionário público. E com 15 dias a gente efetuou o pagamento novamente. Ou seja, a gente tinha uma folga financeira fruto de uma gestão, uma verdadeira gestão que se planejava. Hoje a gente não vê isso. A gente vê um prefeito que não se preocupa com a questão da saúde. Hoje em Dona Neis é muito precária a questão da saúde. Não tem um medicamento nos PSF. Já houve fechamento de unidade de saúde no município. O prefeito, se for uma pessoa pedir um medicamento, ele nega. E a gente não tem mais assistência de cesta básica. A gente trabalhava em Dona Neis com 400 cestas básicas mensais de doação para a população. Hoje não tem mais. A questão do corte de terra é muito pouco. Então a gente vê o prefeito se preocupando apenas com algumas obras que gerem, que dê demanda de combustível. A verdade é essa. Porque ele mesmo que vende combustível para a prefeitura. Então algumas obras que precisam de uma máquina, precisam de gastar petróleo, combustível, ele faz, porque é para ele mesmo. Fora isso, ele não vê se preocupar com o bem-estar das pessoas. Hoje que se precisa. Eu entendo que uma gestão que não se preocupa com as pessoas, então essa gestão não existe. Porque onde acontece tudo é no município. A gente vê o problema do país hoje, mas onde estão os problemas, onde se resolvem os problemas, e aí é o que eu vejo positivo quando a gente vê alguns governos hoje querendo mudar a questão por município. Porque o problema está no município. Então esse recurso tem que vir para o município. E você chega a uma prefeitura dessa e não procura cuidar das pessoas, os idosos, as crianças. A gente vê a droga campeã nas cidades aí. Você não vê o trabalho como você sabe, eu e você, a gente fazia esse trabalho de questão de cultura, de atividade. Na época que a gente era jovem... Hoje não existe isso para a juventude, dona Luiz. Hoje não existe isso. Hoje não existe. Existe aquele campeonato feito de forma mecânica, simplesmente para dar uma satisfação. E dizer que está fazendo alguma coisa. Mas o trabalho precisa melhorar. Você sabe que precisa de mais conteúdo. Precisa atingir as camadas maiores, as crianças, os que estão se formando. Esse é o perigo. E aí? Criança de 10, 12 anos, 13. Porque caiu na droga, já era. A gente perdeu uma vida, perdeu um cidadão, perdeu um monte de coisa. E é difícil recuperar. Então você tem que ter um trabalho aí muito direcionado para essas pessoas. Os idosos, pessoas que estão aí, jogadas nesse momento na zona rural, em canto difícil de acesso. E não tem assistência. Conheço pessoas que vivem com problema de osso, de... Estoporose. Estoporose, que hoje tem mais. Você não dá uma atenção especial. Você tem muita gente, filhos, crianças, especiais no município de Dona Inês, que ele não está nem preocupado com isso. Esse povo tem que ter uma atenção especial. uma criança, você já está dizendo, ela é especial. Porque o pai ou a mãe que tem uma criança especial sabe que, a partir do momento que nasce a criança, ele tem a vida... Não é que é levada, porque um pai ou uma mãe, pelo filho, dá tudo. Mas, praticamente, ele anula a sua vida até aquela criança, para cuidar daquela criança. Então, se o município não dá a sua contribuição, é muito difícil para essas famílias. Tem um garoto lá, esqueci o nome dele aqui, às vezes ele manda algumas coisas para mim, ele faz movimento estudantil, ele não é político, não sei, eu esqueci o nome dele. Ele sempre faz uns movimentos lá, e ele dizia para mim o seguinte, que parece que na sexta-feira, isso é coisa que falaram para mim, eu não tenho conhecimento, mas vocês, como são dandoneses, talvez tenham. Que na sexta-feira, me parece que vai um ônibus, com os estudantes, parece que deixa em Belém, depois, não sei se vai a Guarabira, e segue para Bananeiras, na sexta-feira. Só que, à tarde, esse ônibus não vai buscar o pessoal, é uma besta, e vai buscar em Bananeiras, e vem menino por cima, sentado na cabeça do outro, nos ombros, essas coisas. Eu achei isso, eu achei desumano o negócio desse, se realmente acontece lá em Dandoneses, principalmente na sexta-feira, a informação que recebi, digamos o seguinte, um ônibus desse, que ande 35 pessoas ou 40, como vai vir numa besta de 35 pessoas ou 40? Esse rapazinho, ele sempre põe algumas fotos, algumas coisas lá, depois olha o nome dele aqui, e ele sempre pede um apoio e tal, eu só gosto de falar daquilo que eu tenho conhecimento, quando eu tenho conhecimento, aí eu gosto de falar, mas eu vou falar desse assunto aí. Então, o que eu sinto, como filho de Dona Inês, é ver o seguinte, a minha intenção, seja Elmo, seja Antônio, seja lá quem for, é ver o bem de Dona Inês. Então, aquele que pensa no bem de Dona Inês, a gente está trazendo para falar aqui, aqueles que pensam para saber, por exemplo, o que é assim, o que você, digamos que você fosse, fosse o eleito, a prefeita Dona Inês. Tem algum projeto, alguma coisa diferente assim, que possa trazer para a nossa cidade lá? É, a gente, eu fui ficando aqui em 2012, naturalmente, a gente, quando é candidato, tem um programa de governo, eu não, hoje, nesse momento, nós não temos um programa feito, mas nós temos ideias, você sabe que a gente tem, quando a gente vive nisso, a gente tem um pensamento, que tem a ver com o que eu acabei de falar, em questão de projeto mais importante, que eu vejo que Dona Inês precisa, é que você possa dar atividade a esses adolescentes, a essas crianças e adolescentes que estão. E você precisa melhorar a questão da escola, aquela questão de escola integral, que a gente já vê, o governo do estado hoje já faz em algumas cidades. Aqui em Araruna já está acontecendo isso, não vejo a mim, Maranhão. É um projeto interessante, que precisa ser estendido, levado para Dona Inês. Dona Inês não tem esse... Não, não. Tem, porque você sabe que os governos, eles vão criando alguns programas, aí tem educação, aí ele, olha, mais educação, né? Exato. Ele vai tomar um dinheirinho para fazer esse tipo de coisa, só que, infelizmente, os políticos, que em Dona Inês não é diferente, ele pega esse recurso, ao invés de realmente investir naquilo que é para ser feito, ele coloca no contra-cheque de um professor, para apoiar ele, coloca no diretor, bota a turminha dele ali e termina o recurso, indo embora, e para o atendimento que veio o recurso, não é, não chega na ponta, não chega para os alunos. Infelizmente, a verdade é essa. Eu entendi aqui pela sua conversa aí que o social lá em Dona Inês realmente está inexistente. O social lá em Dona Inês é zero, né? Porque você falou a questão do cara pedir um remédio, ser negado. O que eu acho, não só falando de Dona Inês, a gente está falando de Dona Inês, mas eu vou falar de muitos municípios, viu, Adriano? Eu fico incrível assim, a falta, não só do prefeito, não, mas daqueles que trabalham também, por exemplo, numa farmácia popular. Meu amigo, eu fico incrível a falta de humanidade às vezes. Como é que vem um monte de remédio para uma farmácia e o cara vai com a receita que foi passada pelo próprio médico que presta serviço ao município e se nega um remédio. E a gente vê muitas vezes gente enterrando o remédio porque se venceu. Quer dizer, a falta de humanidade tão grande e de sobra, porque o cara deixa de dar a quem tem a necessidade para enterrar o remédio. É uma desgraça total, é uma mentalidade desgraçada. E sem contar que o dinheiro público que vem para o remédio já faz o que fazem, né? Exato. É jogar no lixo. Agora eu fiquei incrível com essa, você dizer que o cara vai pedir um remédio porque não é o dele, não é do prefeito, o dinheiro é do povo. Enquanto o político não se conscientizar que ele é empregado do povo, ele achar que o povo é empregado dele, isso aí vai acontecer, né? Mas é verdade essa história desse remédio. Ele nem ganha o remédio, ele já leva um carão dele. E lá é complicado, né? Não é? Eu mento aqui, ele sabe que é assim que acontece o dono Ney, né? Que ele não tem bom trato com a população, não tem nenhum tipo de... de respeito com as pessoas. Você conhece um pouquinho a maneira dele, porque a gente vive um mundo hoje... O cara pode ser mal, o cara é rude, sim, tudo bem, o cara pode ser... não ter um bom estudo, enfim, ser rude, mas o cara pelo menos tem que ter a sensibilidade de falar com você, de cumprimentar alguém, né? Isso não vai tirar a humildade do homem, não. Ele se acha o dono da prefeitura. A verdade é essa, porque o estilo dele, eu sempre fui assim, ele foi vereador, ele saía, ele pegou o estilo, aquele estilo antigo e pegava a bocinha, aquela bocinha pequena, bocinha que chama... Tipo uma ponchete, né? Uma ponchete, botar dinheiro, uma chapinha com dinheiro e comprar a bocinha. Então, ele ainda pega esse estilo. Eu acredito que só quem ganha eleição é dinheiro. E, infelizmente, quanto mais a população está carente e a gente vê o país passando por uma dificuldade dessa, isso se aumenta, isso corre o risco de acontecer mesmo. Por quê? Você está vulnerável. A população hoje, do Brasil todinho, com essa crise que o país passa, está vulnerável. Porque você sabe que está difícil. Você acabou de falar aí em 13 milhões de desempregados, né? O país vem sangrando aí há quatro anos que o país vem com um déficit de 200 bilhões por ano. O país vem todo ano com um déficit desse. Não tem país que aguente. Então, enquanto não resolver tudo isso, aí o país não vai voltar a crescer e as pessoas têm mais. E se você pode me dar o toque do horário também, se eu tiver... Deixa eu mandar aqui um abraço pessoal do Facebook. Aí a Adriana volta a conversar contigo. Maria Lucia, Edilene Guedes, Selma Herculano, Francisco de Assis Ribeiro, Fernando Oliveira, Socorro Alcântara, Franciélia Torres, Sebastião Barbosa e Davi Juvencio. Sintam-se todos abraçados. Boa tarde, Adriana. 13 horas e 4 minutos para quem está chegando agora. A gente está conversando com o seu Elmo José. Elmo, né? Elmo José. Elmo José. Eu falei Elmo. Elmo é aquele do desenho que tem, né? É. Esse é o Elmo. A gente está conversando com Elmo José. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Dona Inês, então ele está tirando as dúvidas aqui. Eu prestava atenção novamente no que o senhor falava e eu sempre gosto de entrevistar argumentando justamente o que a pessoa discursa. E o senhor falou o seguinte, em reagrupar. Quando a gente fala em reagrupar, significa que a gente quer juntar quem está separado, correto? Então, há essa possibilidade de ter uma conversa com pessoas a qual deixaram o grupo de vocês para tentar se unir novamente e em vez de ter quatro nomes ter apenas dois? É, com certeza, Adriana. O intento nosso, a nossa vontade é que a gente possa, daqui para o ano que vem, a gente possa essas conversas avançar no sentido de todos que estiverem no palanque de Clodoaldo estarem do mesmo jeito e que a gente possa, todo mundo junto, a gente possa estar forte do jeito que a gente foi, que a gente empatou a eleição. Então, há possibilidade, porque aí é que eu aproveito, aí tem o vereador Ivonaldo, vou ler alguns nomes que continuam aí. O vereador Edmilson, que também é eleito pelo mais votado do PMDB. Então, o ex-vereador Errinho, o ex-presidente da Câmara, tem o doutor Ramon, tem a doutora Ana, tem Cícero do Sindicato, tem a própria Uliana, que pode ser que caminhe com a gente, que é de outro partido, mas pensa do mesmo jeito, não estamos fechados, não estou dizendo, ela é presidente do PSB, eu não posso dizer, não, ela, não posso falar o nome dela, mas eu conversei, e ela tem o pensamento muito parecido com o meu, tem o suplente de vereador Tanga de Boi, que está no grupo do mesmo jeito, Beto Pequeno, tem Eric Praê, tem Nequinho Paulino, tem Bianca, que é uma líder quilombola, que faz um trabalho excelente lá, tem a Délcio Francisco também, tem muita gente, tem a Nataline, tem o Edivaldo, Manoelzinho Piancó, aí tem aqui outras lideranças, Antônio Dudu, João de Boa Vista, tem o Rafael Pedro também, então, Pretinho, Renan, Luciano de Tota, Peta, Miruca, que é irmão de Clodoaldo, tem Evandro também, tem Antônio de Arão, tem Tiba, tem Dudu Rafael, tudo são lideranças expressivas que estão caminhando conosco, que caminha dentro, que circula no meio desse grupo aí, então, são pessoas que a gente sabe, tem o Ramalho que está aqui, que é super vereador, que está conosco aqui, tem Luciano Massena, Beto Preá, Manoel Novo, que a gente aproveita, manda um abraço, e essas pessoas também, Antônio Andrade, tem doutor Adriano, tem Jura, tem o Luiz Borg, que é irmão do Carlos Suzup, tem o Risou do Borg também, que a gente manda um abraço, são pessoas que têm liderança no município também hoje. Elmo José, no seu ponto de vista, o que levou a aparecer tantos grupos novos em busca, da Prefeitura de Dona Inês, o que foi que aconteceu? Para acontecer, aparecer novos grupos, porque, pelo que você falou, eram apenas dois grupos, certo? No seu ponto de vista, o que foi que aconteceu? Para todo mundo ir para um lado, querer caminhar sozinho, querer abraçar, como se dizem, empregasse para o mundo, cada um de um lado, porque realmente, a Prefeitura de Dona Inês, eu confesso, está surpreendendo toda a região, em questão de política. Essa questão desse... Porque até as cidades que eu conheço, até agora, só sei que é dois nomes, aí vai de Dona Inês, pá, a história, você disparia. Quatro nomes, porque geralmente, por ser uma cidade tão pequena, o que pode ter sido pivô, para tanta separação? Deixa eu até dar a entender aí, essa questão, que saiu dois do grupo, lá do prefeito, que houve mais um racha maior, nesse sentido. Agora, e o Sérgio, o teu sobrinho? Na verdade, o meu sobrinho, o Sérgio Almeida, ele, a gente, eu, na minha visão, eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada, para fazer a avaliação dele, até porque a gente tem alguma diferença política, né? O pessoal não, sobrinho e irmão não tem uma diferença, né? Ele pode ter dele para mim, de mim para ele não tem, não. mas, a questão da divergência política, eu entendo o seguinte, ele, não faz política indônica, né? A verdade é essa. Ele seria que grupo dele? Ele é, ele é filiado ao PMDB, o presidente do PMDB, é Clodoaldo. Que passou essa função, para você ficar à frente, por enquanto, nesse sentido. E Clodoaldo foi o candidato a prefeito, e ele, não votou com Clodoaldo. Está entendendo? Então, é complicado, ele, nem, nem, nem entra, nem também apoiou. Isso aconteceu comigo, e aconteceu com Clodoaldo também, o presidente do próprio partido dele. Nesse caso, na minha, na minha ponto de vista, é o cara que, ao invés de ir ajudando, pode atrapalhar, de repente, dentro do grupo. É o cara que não se decide por alguém. Agora, em termos de resultado... O povo levou aí, né? Essas novas lideranças. mas aí, se você, Adriana, como você falou, tem esses, tem dois candidatos que saíram do próprio, da própria situação. É o atual vice-prefeito que se diz pré-candidato e Antônio Justino que também era, foi quem apoiou o atual prefeito. Era o prefeito que apoiou a candidatura dele. Então, o grupo da gente, até o próprio Sérgio Almeida, ele não fez política na eleição municipal, ele não se posicionou por ninguém. Então, essa aí, a gente não pode dizer que é, que saiu do grupo da gente. Então, ele não saiu, nem ficou, que ele não se posicionou. O único que acompanhou ele é João Barbosa, que é vereador nosso, do PNDB, mas que está com ele na eleição estadual. Ninguém sabe, na municipal, a tendência talvez que João, que de repente, dentro das conversas do que a gente possa ir a juntar, deve estar de volta ao nosso grupo. E eu entendo que aí o grupo está intacto, do mesmo jeito. Aí a questão é só dos votos, vamos ver, batalhar depois os votos, que é o mais importante. É verdade. Não quer falar de grupo, mas a gente tem que... A gente sentiu o povo lá na frente do que ele... Eu quero mandar um abraço aqui para o meu irmão, Rizoldo Borges, estou assistindo o jornal, só alegria. Rizoldo Borges criou esse slogan, só alegria. Um abraço, Rizoldo, bom dia para ti. É um bordão, né? É, um bordão dele, só alegria. Olha, a gente vai já já encerrar a entrevista contigo, para deixar você à vontade de fazer a sua explanação. A gente pergunta, porque, não é, Adriana? Pô, ele é indonês, como tal? O cara faz cinco candidatos em indonês aí. Eu conversando com o cidadão indonês lá de Serra do Sítio, aí ele me falou, né? Tem Helmo, tem Demetrios, Antônio, João e Dalino e o Sérgio, né? Falaram Sérgio. Até que eu pedi até o telefone dele lá, do Sérgio também, mas eu disse, não, vou trazer Helmo, José aqui, o Helmo, para fazer a explanação referente dessa questão, dessa oposição lá em Dona Inês. Claro que todos, qualquer, como você disse, até eu, se votasse lá, fosse filiado a algum partido, é pré-candidato, mas isso, independente de qual seja o grupo, tem que haver uma escolha, né? Adriana? Eu só espero que, no meio de tantos candidatos, saia um que realmente trabalhe pela cidade, né? Que faça o bem ao povo, porque quando entra um candidato ruim, um prefeito no poder, vereador, quem sai perdendo é o povo. Porque é o que eu sempre digo, prefeito, vereador, é empregado do povo, quem paga ele, somos nós. Então, temos direito, né, Carlos, de cobrar, de ter o melhor. Mas, infelizmente, alguns acham que é o dono, porque... Mas, na verdade, não é assim. Dizem, né, que aqui tem pessoas que quando vai fazer uma reunião, você vai ter que engolir eu e fulano. Porra, pelo amor de Deus, com um funcionário aqui, dizem que é assim, né? Mas não vou entrar no medo dessa questão, a gente tá falando lá de dono Neis. Elmo, fique à vontade aí pra... Suas considerações finais. É, então, eu agradeço, né, a Rádio Serra de Araruna, a você, Carlos, a você, Adriana, de estar aqui com vocês hoje. Quero aproveitar, mandar um abraço pro nosso eterno treinador do Juventude, né, que está nos escutando hoje, Antônio Justino, que foi treinador do Juventude, que eu e... Antônio Justino aqui de Araruna. O pessoal fica bem... É, o treinador. Porque o que foi prefeito jogou com a gente também. É, não misture as coisas. O povo do André pode estar escutando e... Pode estar não, está todo mundo lá escutando. É, e aproveito também um abraço pro nosso amigo Francisco Miro, lá no Rio de Janeiro, né, que está aí na internet escutando o programa, né? Um abraço, Francisco, um grande amigo. E Antônio Justino foi o treinador, né, aquele irmão de Clodoval, né? É, e o senhor Dutton era o nosso presidente, né? o senhor Dutton era o nosso presidente. Então, um grande abraço. O vice-presidente era tudo se tremendo na mesa do campo e a gente jogando bola. E a gente jogando bola. Então, e aproveito para fazer uma propagandazinha, uma chamada do nosso segundo arraial, né? Ô, o bairro... Dá licença aí. Francisco Miro da Costa, o Elmo é o cara, meu amigão. Estamos juntos, Elmo José, Francisco Miro da Costa. É, o Francisco Miro é da família lá do povoado de Cozinha que mora no Rio de Janeiro, né? Um amigo que até na eleição da gente esteve aí também, participou com a gente. É um grande amigo que a gente tem e gosta muito de política. Então, um abraço para você, toda a família aí no Rio de Janeiro. E, então, como eu estava dizendo, até o segundo arraial, no próximo dia 7, sexta-feira de hoje, a 8, tem um lá do bairro, da Nova Cidade. Os companheiros estão aqui organizando, o companheiro Cirilo, que também está pretendendo ser candidato a vereador. Então, eu precisava que era prefeito que a gente espera aí. E o nosso amigo Antônio Mildo também, que é o dono do som, que vai, que está organizando esse segundo arraial e tem Marconi que vai tocar lá e o Tayanderson dos teclados aqui de Araruna. É aqui de Araruna. Então, aí no próximo sábado, todos convidados, né? E se Deus quiser, vamos estar... De hoje a 8, de hoje a 8. De hoje a 8, é na sexta-feira? É, dia 7. É lá no bairro... Nova Cidade. É ali por trás do campo de futebol. Ah, ali por trás, né? É, naquele bairro novo. Mas, rapaz, quanta gente que eu não vejo lá do Dona Neis. Aquele pessoal que morava no Morro das antigas... Que a gente lê para a mãe Joana, hein? É, é. Comer cocada. Pai Pedro e mãe Joana a gente ia comer cocada e tomar água. Faz tempo, viu? Faz tempo. E então, vocês aproveitam e convido você, Carlos, convido Adriana, se, né? No próximo lado serão convidados. Olá, sim. Vamos lá participar. Vai ser muito bom. Tá certo? Eu agradeço e digo ao povo de Dona Neis que o grupo, nosso grupo está aí. Vamos nos articular. Se Deus quiser, vamos ter candidato a prefeito de Dona Neis. E vamos, aos poucos, fazendo esse trabalho até a gente chegar. Logo, logo, o doutor Claudal vai vir a Dona Neis para conversar com... Reunir o partido, né? Que ele é o presidente. A gente definir toda essa programação. Tá certo? Eu deixo um abraço aqui à direção da emissora que me proporcionou esse espaço nobre para poder falar das minhas ideias e outra oportunidade se vocês precisarem. Estamos sempre à disposição para algum esclarecimento. Um abraço a todo mundo, né? Dona Neis que nos escuta e os companheiros que estiveram aqui também. a todos. Tchau, tchau. Obrigado.